A morte de um metalúrgico ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC provoca lembranças de uma época histórica. Rubens Teodoro de Arruda, conhecido como Rubão, trabalhou na Mercedes-Benz como retificador. Rubens Teodoro, conhecido como Rubão, foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de 1967 até 1980, ano em que foi caçado pela ditadura. Ele foi um dos líderes da greve dos trabalhadores metalúrgicos que durou 40 dias. Manter 15% de aumento, eu quero que vocês, para provar que continua em greve, levante a mão todo mundo!